...de incontida, uma banda punk do ABC Paulista. E viva o movimento punk, a cultura de rua e a resistência. E eu peguei seus outros crentos, parecerem que jamais caminhar, as mãos amarravam, as mãos tiravam, garanto buscavam a evolução. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. No meio do Brasil, o garoto, o frio e o safado no ar, a canola, e ao mesmo tempo a recortiva do que os caros que queriam lutar. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. Alto, alto, grito, toque, que está a ecoar, contra o sistema dominante, seu recanto de lançar. Música Perante a forte repressão desta sociedade Caminhamos sempre em frente em busca da dignidade Somos a semente de uma sociedade Que quer o povo livre, a autoridade A nossa cidade, a nossa população A nossa cidade, a nossa cidade A nossa cidade, a nossa cidade, a nossa cultura Somos a turma e a gente que estamos a mudar Música 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 Música